Salve, salve galerinha do YouTube, Betinho e mais uma vez aqui com vocês, novamente no nosso FIFA 116 E dessa vez eu queria começar aquela sessão de online match, aquela série que eu fazia no FIFA 15 Devo ter gravado ao menos umas 10 partidas, 15, não lembro o total Que eu havia começado a série, depois eu parei um tempinho, depois eu retornei, só que eu retornei do zero Então juntando as duas, eu acho que foi 15, 16 partidas, não lembro o total Enfim, queria estar começando essa nova série aqui, a mesma série antiga no 15, mas agora no FIFA 16 Vou jogar de PSG e espero que vocês gostem, deixem nos comentários o que vocês acham dessa série E também lembrando, uma série legal que eu queria estar trazendo de volta no FIFA 16 pra vocês Uma nova série no FIFA 16 que eu fazia no 15, fiz um período, que era os gols da rodada, os gols da semana, enfim Deixei nos comentários o que vocês pensam a respeito, já estou preparando um pra essa semana Espero que vocês gostem e se vocês gostarem mesmo, a gente permanece na série aí, beleza? Então, vamos buscar o nosso adversário, é assim que eu encontrá-lo, a gente volta aí, valeu! Salve Rapa! Voltando aqui, começando aqui Começando aqui a nossa partida, jogando contra o Manchester United E tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje E vamos atrás da nossa vitória, vamos lá E eles vão jogar no 3-5-2 convencional 3 zagueiros, 2 alas no meio de campo e 2 atacantes Vamos lá em busca da nossa vitória Opa Jogando de branca aqui, pra ver se me dá sorte Maravilha de interceptação no meio Davi Luiz Maxwell Aí, opa Opa E olha que grande duelo pra vocês Ibrahimovic enfrentando Wayne Rooney O Ibrahimovic gosta de pôr velocidade no jogo E interage muito bem com os companheiros Já o Rooney gosta de finalizar E tem muito bom domínio de bola Sendo muito perigoso lá na frente Oba Bola fora, bola é do goleiro, tiro de meta E eu tô com, né, o PSG agora tá com o Di Maria, né Que ele saiu do Manchester United E veio pro PSG Porra Caralho, o cara chegou matando Porra O que foi? Ah, mano Marcos Rojo Belíssimo corte no meio de campo Boa Boa cortada Corre aqui Fizou, fizou Uh Nossa Até escorregou ali pra Boa 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 Ah Caralho Ai, cacete, já comecei tomando uma Que toque de calcanhar Vamos lá, em busca do empate agora, né? Vamos lá, vamos lá, opa, opa, opa Cadê? Ai, Lucas, caralho Correr aqui, correr Cruzou? Ah, não acredito Olha que finalização ele bateu feiaquinha Acho que se ele batesse mais forte, ia pra fora Puta merda Colocar na defensiva, né? Que eu Gosto de jogar Quase que eu tomo um segundo Caralho Boa, caramba, moleque Ele tá chamando o jogo no ataque, Thiago Faz uma partida muito boa Moleque, joga pra caralho, vamos lá, vamos lá Boa Até onde ele vai com a bola, vamos ver o que vai acontecer Veio cruzamento Ixi Alverratti Interceptação sensacional Era uma bola difícil Os companheiros chegaram ali pra dar opção Cruzou Cabeciou Não tira a zaga Bateu Ai Caraca Caramba Que jogo nervoso, velho Sabe o que que tá faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles Pelo Lugar pra roubar a bola Olha a bola na área Cruzou Pênalti Foi pênalti Ah Eu vi Foi pênalti O juiz deu só amarelo Pra mim poderia ter sido expulso direto Olha esse Olha o gol Olha o gol Moleque Torcida vai milhão É Não pipocou Bateu bem e marcou Ninguém esperava outra coisa do Ibrahimovic Thiago Com pênalti convertido com tranquilidade Boa Golzinho de pênalti mas tá valendo Ander Herrera Rooney Rooney é um daqueles grandes atacantes Caio Sabe fazer gol Mas sofre da maldição dos mundiais né Vai levando a bola Gol Gol Ai cacete Toma virada Olha o Rooney fazendo a dancinha do Ronaldinho E não é o líder do time dentro de campo por acaso Tiagão Joga ruim Ai Porra Ta osso em Porra Ibrahimovic Ibrahimovic Disputa intensa pela bola Porra Porra Foi foda Ai hein Caralho Olha o passe Que passe Pudimaria Que golaço em Puta que pariu Que toque Que jogão Que jogão Vamos lá E começa Nossa 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 Segundo tempo Bateu Do goleiro Ibrahimovic Olha lá Nem viram o Ibrahimovic passando Carrinho Carrinho limpo Preciso pra ficar com ela Ai caralho Cruzei baixinho Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Linda arrancada Porra Que bolaço Que bolaço Que bolaço velho O cara não fez o gol Não acredito Que bolaço Caralho Que lançamento velho O cara não fez Puta que pariu Olha lá Cavani Mano que bolaço O cara não marcou Usou E o goleiro sai Pra ficar com a bola Nesse cruzamento Foi uma falta dura O juiz tem que mostrar Autoridade agora Martial Schweinsteiger Eles fazem a bola correr Tentativa do gol Boa Sirigo Bela defesa do Sirigo agora Em Opa Vamos lá Ibrahimovic Vamos lá Bateu Ah Peguei fraco demais Caralho que jogo hein galera Que partida bem disputada Beleza Beleza Porra Tem que ser esse mesmo Tem que ser esse mesmo Toque de bola Tem que ser no toque de bola Tem que ser no toque de bola Ai Ai Puta merda Vacilei Caralho que partida disputada velho Puta merda Que Caralho que jogada Puta 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 Deixa eu ver se eu substituo alguém Vou botar o Lavés no lugar do Cavani Vamos ver se o negócio dá uma melhorada E vamos esperar o nosso adversário aí E Não conseguiu o melhor equilíbrio por isso que acabou isolando Mata Absolutamente nenhum problema pro goleiro O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado Porra o Lavés acabou de entrar e já ta impedido Puta velho Caralho eu cortei e mandei muito velho Rapaz esse cara é do outro time viu só pra você saber E lá vem o cruzamento Cruzou Puta merda Caralho que disputa a gente viu Caralho que disputa a gente viu Caralho Caralho seria um gol muito importante Ah mudaria completamente o jogo Caralho Caralho E acho até que a jogada foi boa Faltou um pouquinho de sorte Boa Ah Passa errado Entregou a bola de graça Di Maria Ibrahimovic Beleza Seria um cruzamento perigoso Boa participação da defesa Porra Ta foda Beleza Lucas Lucas O Chilocão ta morrendo também Cruzou Bloqueado no momento do cruzamento Espero que eu consiga fazer um cruzamento bom Cruzou Porra Outro Cruzou Ibrahimovic O zagueirão tirou na linha Ah Não acredito Ah E acaba nossa partida E aí está Fim de jogo O time perdeu Cadê o Caio Clima vai tapet Bom galera Mais uma derrota Quem viu a live lá Foi só derrota Atrás de derrota Enfim Desculpem aí Por mais uma derrota Mas foi um jogo bem disputado Não tem como negar 3x2 Na raça ali Vacilei ali Tomei a virada Bom Bom O importante aqui O jogo foi bom Espero que vocês tenham gostado Enfim Deixem aí nos comentários aí Que vocês acham a respeito A gente está voltando A série de online match E dos gols da semana Os gols da rodada Enfim Como vocês acharem mais da hora aí Beleza Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram ou não Se possível Deixem um like maroto aí Para dar uma força Compartilhem aí Para dar uma força também Para ajudar a nossa família A crescer mais e mais E é nóis galera Valeu Um grande abraço a todos Fui